Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Raffner, falo aqui de Lisboa, Portugal e já quero te convidar se você ainda não é inscrito, não é inscrita no nosso canal, venha fazer parte desta grande e abençoada família, hoje vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e um, chegamos a duzentos e trinta e cinco mil integrantes desta família e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Então vamos lá, se você já é inscrito, já é inscrita, claro, muito obrigado por sua inscrição, obrigado pelo seu comentário, por sua crítica constitutiva, like, neste vídeo e nos outros, né, que nós temos publicado aqui as nossas lives também, muito obrigado a vocês participando do chat, já deixando aí as opiniões de vocês, vocês que estavam aguardando este vídeo começar, muito obrigado mesmo, gente, vamos lá para o assunto, olha, é o seguinte, parece que a religião, o sistema religioso gosta de atrair pessoas que gostam do dinheiro fácil, né? Olha que coisa, o sistema religioso atrai pessoas que gostam do dinheiro fácil, quando eu falo isso, eu não tô dizendo que todas as pessoas que integram um determinado sistema religioso ou uma determinada organização religiosa, é que essas pessoas sejam, digamos assim, que gostem do dinheiro fácil, muito pelo contrário, há muitas pessoas que soltam até dinheiro fácil demais, né, de uma forma muito fácil para esses que gostam de receber dinheiro com facilidade, sem suarem a camisa, não é verdade? Então, por aí vocês, por aí vocês tiram o que nós vamos falar aqui, o que vamos abordar, aproveitando essa notícia que saiu hoje, vocês estão vendo aí na tela, daqui a pouco eu vou ampliar e vou estar lendo para vocês e vamos, claro, vamos estar comentando aqui, está aí o título João de Deus é condenado em processo de violação e está aí, tem certas palavras que vocês sabem, eu não posso falar aqui, mas, mas está aí na tela para vocês, tá bem? É aquilo que eu estava dizendo, gente com o advento da tecnologia, ou melhor, com a o desenvolvimento tecnológico, né, com tudo que veio, a velocidade da informação, através principalmente das redes sociais, muitos desses líderes religiosos têm sido desmascarados, esses que gostam, como eu estava dizendo, do dinheiro fácil, gostam de se aproveitar da fé de outras pessoas, porque uma coisa é você cometer erros, todo ser humano está fadado a isso, ninguém é perfeito, não é verdade? Agora a outra é você se perpetuar, entre aspas, é você levar uma vida de charlatanismo se aproveitando, e aí tem aqueles que vocês sabem muito bem, que compram fazendas, esse tal João de Deus mesmo, né, que se apresentou, se apresentava como médium, como uma pessoa totalmente espiritualizada, um canal de Deus na Terra, ó quantas pessoas foram enganadas e mais do que isso, lesadas, agredidas em sua, em suas integridades, né, físicas, inclusive, psicológicas, através deste elemento. Então, vamos lá, vamos falar, aqui eu vou aumentar, colocar na tela aqui para vocês, a imagem dele, né, vou ampliar aqui e vamos comentando, tá bom? É, e aquilo que eu estava dizendo, é preciso muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo, e não é só nesse meio, digamos, muitos espíritas dizem, né, que, ah, ele não é espírita e tal, não sei, em que categoria, é, qualificá-lo, né, ou colocá-lo, no caso do João de Deus, se você sabe aí, eu tinha como um médium espírita, né, antes de tudo isso, vira tona, é, e você aí pode colocar da forma que, ou melhor, se você conhece a categoria a qual lhe pertence, é, hoje a gente sabe que é dos estelionatários, né, estelionatários da fé, mas antes disso podem me dizer, tá bom? Mas tem aqueles que se auto-intitularam apóstolos, bispos, não é verdade? Deixa eu ampliar novamente aqui a minha, né, pra falar sobre isso, é, que se auto-intitularam apóstolos, é isso? Tem aquele lá do chapelão, boiadeio, né, que gosta de gado, enfim, que chora na hora de pedir dinheiro, ele fica, né, sniffe, sniffe, chorando, estão me perseguindo o Brasil, estou sendo perseguido, aí, vocês sabem do que eu estou falando, existem deles aí, tem um outro que não chora, que é mais arrogante, digamos, apesar de que o do chapelão também, é quando ele tá com raiva, ele fala certas coisas aí que, desafio, desafio, desafia que eu quero ver, né, mas na hora de pedir dinheiro é chorando, que não sai uma lágrima, os olhos mais secos do que o deserto do Atacama, né, mas ele fica lá e tal, vocês sabem, e aí tem os apóstolos, os bispos, os pastores, ou os autos-intitulados, auto-intitulados, ou aqueles que foram consagrados dentro de um sistema, ou de uma organização religiosa, em uma igreja, até séria, né, igrejas que eu falo aqui, organizações religiosas, que foram fundadas com honestidade, com seriedade, e com a boa intenção, e que viraram, infelizmente, né, locais onde esses grupinhos, né, eles têm tomado posse, têm tomado conta para explorar a fé alheia, muitos aí, tá, não fique pensando que todo meio aí religioso tem desses, não é, e tá aí o resultado, o tal João de Deus, e vamos ler a matéria, vou ampliar novamente aqui, me permitam, vamos lá, estamos no site delas.ig.com.br, está aqui a tal João de Deus, né, não sei que Deus é esse, né, que diz que ele é, João, de de um Deus aí qualquer, e aí você pode definir qual é o Deus, de que Deus ele é, João Teixeira de Faria e sua última aparição na casa de Dom Inácio de Loyola, em 12 de dezembro de 2018, quatro dias antes de ser preso, aí ele tava aqui, coradinho, né, aqui foram quatro dias antes de ser preso, agora não, ele tá doentinho e tal, pra poder escapar da prisão. Em prisão domiciliar desde o início da pandemia do coronavírus, João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, ainda botou isso aqui, ele não tem que o João de Deus no nome, né, colocar o João de Deus que eu acho que, é, não tem nem que estar mais, pode entrar outro nome aqui, tá? É, conhecido como João de Deus, foi condenado nesta terça-feira, hoje, 25 de maio de 2021, pra quem me assiste hoje, tá, gente? Pra quem me assiste hoje, 25 de maio de 2021, ele foi condenado em mais um processo, desta vez, por violação, está aqui, vou destacar, eu não vou ler, né, é, justamente porque tem certas palavras que nós não podemos falar aqui, por conta do algoritmo, violação sexual, vamos dizer assim, mediante fraude, há dois anos e seis meses de reclusão, somadas às penas por, e aí vocês estão vendo aqui, por conta de quê? Violação, novamente, mediante fraude e posse ilegal de arma de fogo, crimes que ele nega ter cometido, já passam de 64, aqui ó, somadas às penas, por esses motivos aqui, né, crimes que ele nega ter cometido, claro, ele vai ficar negando aí até quando não puder mais, e já passam de 64 anos a pena, o processo que levou à quarta condenação, envolvia dez vítimas reunidas em uma só denúncia pelo Ministério Público de Goiás, o poder judiciário rejeitou a acusação em relação a nove delas, e o processo seguiu com apenas uma, o caso corre em segredo de justiça. Vamos lá, João Teixeira de Faria, ainda responde a mais de uma dezena de ações ainda não julgadas, o habeas corpus, referente à prisão domiciliar, tampouco foi julgado. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, o ex-líder espiritual já foi condenado a três anos de reclusão em processo referente à posse legal de armas de fogo e a dezenove anos e quatro meses de reclusão em ação de violação, e aqui está, mais uma vez, tal, tal e tal. Em processo referente a este, e aí vocês estão vendo, cometidos contra cinco mulheres, ele foi condenado a quarenta anos de prisão. Todas as condenações estão em fase de recurso. No dia trinta e um de março de dois mil e vinte, João Teixeira de Faria, preso desde dezembro de dois mil e dezoito, deixou o núcleo de custódia de Aparecida de Goiânia e foi para casa. A pedido da defesa, a juíza Rosângela Rodrigues dos Santos, do Tribunal de Justiça de Goiás, liberou o ex-líder espiritual para cumprir pena em sua mansão em Anápolis. Olha só, gente, mansão comprada com dinheiro do estelionato espiritual, diga-se de passagem, né? Daqui a pouco eu comento, vamos lá, cidade no interior de Goiás, próxima à Abadiânia, berço da casa de Dom Inácio de Loyola. Então ele tinha casa lá, mas a mansão dele, na belíssima Anápolis, né? Em Goiás, que ele não é menino nem nada. Isso. O Ministério Público do Estado recorreu da decisão, mas um ano depois o recurso não foi analisado. Procurada assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Goiás, afirma que o pedido aguarda julgamento. A autorização para que deixasse a prisão considerou uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, recomendando aos magistrados que, em razão da pandemia de covid-dezenove, avaliasse os casos de detentos em grupos de risco, como os idosos. A vacina contra a doença já está disponível para quem tem a idade de João Teixeira, setenta e nove anos desde fevereiro. Então, está aí, gente. Olha quantos anos. Aí, ele fez fortuna, ficou rico, mansão, fazendas, gados, no mesmo coisa, né? Aquilo que eu disse, gente. Numa situação dessa aqui, esses... Deixa eu só aumentar aqui novamente minha imagem. O que é que eu considero? Esse pessoal, como ele aí que já tem essas... Ah, tu vai recorrer? Recorrer do quê? Vai recorrer... Tudo bem, é direito. Eu vou entrar nesse mérito. Mas, gente, por favor, várias pessoas já declararam, já falaram, já tem aí tudo. Ah, mas a idade... E daí? Tem nada de negócio de idade aqui. Nada de idade. O que ele cometeu, o que ele praticou, né? Não tem nada a ver com negócio de idade. Então, vamos lá. Ele tem aí a sua mansão, onde ele está preso, né? De 79 anos, gente. Aí tá lá, cabe recurso, aí recorre, não sei o quê, tá em casa, tá na dele. Quantos idosos na idade dele, atenção, que trabalharam honestamente, de forma honesta, sem lesar ninguém, sem agredir ninguém, sem ferir, sem invadir a integridade física de ninguém, sem atingir o psicológico de ninguém. Quantos e quantas pessoas idosas trabalharam a vida toda e hoje não tem nenhum de morar? Foram colocadas num asilo pelos parentes ou pessoas que estão aí honestas. E esse cidadão, vou chamar aqui pra não dar outro nome, vocês estão me entendendo? Esse, né, cidadão, ele está em sua mansão, comprada com dinheiro do charlatanismo. Vocês estão entendendo um negócio desse? Ah, Rafa, não seria o quê? Epa, pera lá, se fica comprovado, tem que tomar isso tudo. Todo o dinheiro aqui em Portugal, agora, tá tendo, lemos até ontem no no outdoor, é, uma lei pra se apurar de onde veio a riqueza. Vocês estão entendendo? É, porque, por exemplo, se a pessoa não provar que a riqueza que ela tem, que ela possui, se ela não provar que é fruto de um trabalho honesto, que essa riqueza, ela veio através de um trabalho honesto, ou de uma herança, ou de algo lícito, ela vai ser confiscada. É, nesses casos aí, desses apóstolos, bispos, pastores, médios, que não provarem, tá, que estão pegaram aí, estão com mansões, com jatinhos particulares, com isso, com aquilo, manipulando a fé das pessoas, deveria ser tudo confiscado, deveria ser tudo, eu vou usar um português mais claro e direto, deveria ser tomado, de volta, eca, foi o quê? Charlatanismo, mentirosos, né? Então, por que vou ficar de jatinhos pra lá e pra cá? Com fazendas de gado, com mansões, aí quando vai preso, ah não, vai lá pra mansão, prisão domiciliar, quantas pessoas gostariam de estar num ambiente desse, com piscina, muitas vezes saunas, academia, com isso que aquilo, a pessoa me deixa aqui, eu quero ficar aqui, né? Isso aqui é ser preso? Tem gente aí, como eu disse, que não tem nem onde morar, tanta gente aí debaixo da ponte, morando embaixo de viadutos, melhor dizendo, morando aí nas ruas, nas calçadas, muitas vezes gente, pessoas honestas, batalhadoras, que não encontraram oportunidade, ou foram lesadas, tiveram os seus bens tomados, inclusive por conta desses exterioratários, desse tipo aí que tá na tela que vocês estão vendo, né? Agora tá na mansão, tá tirando a de gatinho na mansão, né? Tá tirando a de gatinho na mansão, então tá na dele, já tá, tem aí 79 anos, ah, vai ficar lá e tal, aí recurso daqui, recurso de lá, recurso de acolá, com que dinheiro? Dinheiro tomado dos outros, ele colocando lá tesoura, que são coisas absurdas, você já viram o tipo de cirurgia que esse cidadão, né? Alega fazia nas pessoas, enfiando tesoura no nariz, é uma coisa estúpida, gente, é uma, me perdoem, tá? E isso aí está em vários cantos, em várias organizações religiosas, seja chamada evangélica, com todo respeito, né? Eu digo, tem pessoas sérias, ah, você não estou aqui, gente, generalizando, eu estou sempre digo, é preciso muito cuidado, é preciso se saber quem é que está ali, investiguem, procurem saber, não fique tentando agradar, levando oferendas, tem gente que dá ofertas, que tal, porque tem no líder religioso um ídolo, é, e aí pra ficar bem, oh, ele vai gostar, porque eu vou levar aqui uma oferenda, não vai usar o termo oferenda, mas vai levar uma oferta agora, tem gente que dá própria casa, que dá carro, que sabe, que, olha, brincadeira, né? Mas tem, tem gente que faz isso, é, pra dizer, pra se mostrar que é um fiel, até sente, aí vai, gente, doa, vai doando pra esse povo, e eles ficando cada vez mais ricos, né? Com tudo isso, comprando, como eu já disse, apartamentos de cobertura, comendo do melhor da terra, morando nas melhores casas, andando nos melhores carros, é, viajando, é, Europa, Estados Unidos, e tal, tem deles aqui, tem casa aqui, eu vou visitar, hein? Eu recebi a referência aí, que tem um religioso aí, o apóstolo, que tem uma, uma casa aqui em Cascais, né? Já me deram a referência, é aqui perto mesmo, então, Cascais fica, fica próximo aqui a Lisboa, quem conhece aqui sabe o que eu estou dizendo, fica meia hora, mais ou menos, aqui de casa, 35 minutos, então, vai lá, eu vou procurar a casa, já deram a referência, já deram a cor da casa, eu vou lá, ele tem uma casa no valor, no valor, é uma casa, é um apartamento, no valor de 600 mil euros, eu acho que é por baixo, porque Cascais é um lugar, 600 mil euros, mas 600 mil euros, multiplique aí, do mínimo, por seis, que hoje um euro equivale a seis reais e alguma coisa, a vocês que estão aí no Brasil, façam os cálculos, né? Então, é uma das propriedades, e as pessoas não veem isso aí, depois ficam chorando, dizendo que precisam de dinheiro, porque essas organizações nunca têm dinheiro para nada, já observaram? Ah, vai pagar a televisão, meu povo, a televisão é cara, então, vocês têm que, e precisamos aqui de tantas mil pessoas, com não sei quanto, cada um, olha que maravilha, hein? E olha que eles têm milhões de pessoas, de seguidores, aquilo que eu falei outro dia aqui no canal, vocês já imaginaram, estamos hoje com, hoje é 25 de maio de 2021, temos 235 mil inscritos aqui no canal, vamos aqui, se eu dissesse, gente, eu estou precisando, são 235 mil, eu preciso de 30 mil pessoas, com 100 reais cada uma, ora, são 235 mil, aí eu dou aquele golpe, eu estou deixando 205 mil pessoas para trás, bastam 30 mil pessoas, 30 mil pessoas, com 100 reais cada uma, gente, não vai, é assim que eles dizem, eu preciso de 100 mil pessoas com 100 reais cada uma, por exemplo, nunca tem dinheiro para nada, e tem gente que vai lá e dá muito mais do que isso, tem gente que se compadece, e aí não, é para dar quanto, sei não, eu vou dar 500, tem isso aqui, eu já passei aqui no canal, gente desdando, eles mesmos mostrando, no apelo, ó, o chapeludo lá pediu, foram 100 mil pessoas, com 100 reais cada uma, em 10 dias, e eles mesmos leram, pessoas que deram lá no papel, a quantia ou valor, 500 reais, 700 reais, então você vai somando isso aí, então tem gente que dá 100, mas tem gente que dá 200, tem gente que dá 300, tem gente que dá 1000, no final, gente, é muito dinheiro, eles não pagam nada, eles não tiram de nada, tá aí agora, aí, ó, a fachada desse cidadão aí, né, olha só, quem via assim é um santo homem de Deus, ó o nome, João de Deus, nome não, né, o nome dele não é João de Deus, vocês viram aí, né, colocaram, viram tanto Deus na vida desse homem que botaram, João de Deus, é, olha pra aí, mais de 64 anos, prisão domiciliar, onde? Na mansão, comprado com que dinheiro essa mansão? Dinheiro de quem? Né? Através do quê? Fazendo o quê? Entenderam? Na minha opinião, na minha humilde opinião, uma vez, né, o processo tramitado em julgado, sentença tramitado em julgado, quando tudo é, é, tá, é, condenado é, confisca tudo, toma tudo, 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 foi, começou, começou a praticar esse ato desde quando? Ah, foi lá desde o ano, tudo que foi adquirido durante esse tempo, confisca tudo, porque se foi adquirido de forma ilícita, toma tudo, e isso se estenda a muitos pastores que tem por aí, apóstolos, bispos e tudo mais, né, era pra confiscar tudo, e não deixa usufruindo lá, aí, sabe o que acontece? Eles vão passando a, a fortuna, quer dizer, a pessoa que trabalhou, que batalhou a vida toda, que suou a camisa, que trabalhou honestamente, não deixa nada pra os filhos, os filhos vão ter que batalhar, muitas vezes sofrer, ficar com o preto, esses não, esses, esses deixam uma fortuna, muitas vezes, gerações, dessas, dessas famílias, que vão ali, ó, usufruindo de um dinheiro formidável, de uma riqueza formidável, que riqueza que foi adquirida dessa forma, e aí amanhã ou depois, estão tirando onda, né, de milionários, mas com dinheiro, que qual foi a origem desse dinheiro? Qual foi a origem dessa riqueza? Vocês estão entendendo? Tenho muito cuidado, gente, tá? Dinheiro suado, muita gente deixa de, como eu sempre digo, de pagar uma água, de pagar uma energia, de pagar, de comprar remédio até, de comprar livros para o filho, pra ficar alimentando um sistema igual a esse aí, desse cidadão, chamado aí, ficou conhecido como João de Deus, né? Então, é isso. Olha, é isso aqui, saiu uma notícia aqui, deixei aqui destacado, é outro assunto, eu sempre aqui, quando aparecem, vocês que me conhecem já sabem, né? Eu sou, eu tenho assinatura de vários, vários sites, então as notícias vão aparecendo, por exemplo, se aparecesse alguma notícia nova aqui, do caso aqui, João de Deus, eu já passaria pra vocês aqui, imediatamente, tá? Pra que vocês ficassem sabendo, mas não foi, não tem nada a ver aqui com a situação, e, mas é um assunto que eu tenho tratado aqui no canal, que vai ficar pra próxima. Ah, falando nisso, gente, olha, na descrição tem o link do nosso outro canal, tá aí, arroba, tudo revelado, e tem o nosso Instagram, que tá crescendo a cada dia o número de seguidores, já passamos dos três mil e sessenta seguidores, muito obrigado, vocês que nos seguem no Instagram, o link do Instagram também está aí na descrição, tá bom? Primeiro do todo revelado, tá? Arroba todo revelado, azulzinho, logo abaixo o link do nosso Instagram, nos sigam lá que tá bacana o nosso Instagram também, tá bom? Então, assim, amanhã, por exemplo, lá no Instagram, eu vou, nós vamos a um lugar aqui que nós gostamos de fazer de vez em quando as compras, que é a IKEA, né? quando chamava lá na Suíça, a Keycare, que é uma empresa, inclusive, sueca, nós vamos estar lá e vamos mostrar muitas coisas pra vocês lá, que é bastante interessante, tá bom? E a outra coisa é o tudo revelado, que também estamos fazendo lives, inclusive a live com sexteto, no próximo sábado, sábado é que dia? Amanhã 26, amanhã quarta, né? 27, 28, 29, 29, né? Isso, sábado 29, 29 de maio de 2021, deixa eu só conferir aqui, é isso mesmo, 29 de maio de 2021, 14 horas, a live do sexteto lá no canal, tudo revelado, tá bom? Por isso que é importante a inscrição lá também. E nos seguir no Instagram, porque também a gente tá botando coisa do nosso dia a dia aqui, e é bastante, tá bastante interessante, tá bom? Então é isso, gente, deixa a sua opinião, muito obrigado a vocês que esperaram até agora aí, participando do chat, muito obrigado a você me assistindo no outro dia, que não hoje, 25 de maio de 2021, deixa aí o seu comentário, o que você pensa sobre tudo isso, se tem alguma novidade aí do caso João de Deus, deixa aí registrada pra gente poder abordar, pra poder abordarmos em um outro vídeo, tá bem assim? Combinado? Então, um grande abraço, um grande beijo, muito obrigado, Deus abençoe, e até a próxima gente, se Deus quiser. Muito obrigado, com licença, com licença pessoal.